A Disney está preparando três filmes nostálgicos em 2019 e hoje eu conto tudo pra vocês aqui no Movie on the Table então, vem comigo! Fala galera, Éder Kefner na área e mais um Movie on the Table Hoje aqui então pra vocês, a Disney está acabando com nossos corações trazendo aí o trailer de Rei Leão, a live action né que vai estrear ano que vem, tem o Aladdin também e tem o Dumbo mas primeiro, antes de comentar eles, dá o like aqui pra nós assina as notificações para receber aí quando tiver vídeo no canal então, trailer de Rei Leão foi o último a ser lançado essa semana que nostalgia amigos, quem é que não fica emocionado com aquele momento onde o macaco Rafiki levanta o Simba é um símbolo da nerdice, é um símbolo dos anos 90 filme onde deixou gerações emocionadas quem é que não lembra da época lá quando foi lançado eu tinha apenas dois anos, mas acompanhei durante todos os anos 90 olhei diversas vezes Rei Leão quem não lembra da fita verde em VHS, tanto do Aladdin como do Rei Leão então, são filmes que realmente marcaram os anos 90 e estão voltando aí no ano de 2019 como filme, como live action que é essa nova maneira da Disney trazer de volta os grandes clássicos eu acho uma maneira esplêndida em trazer esse frescor de novo de clássicos pra nós tanto para as novas gerações que podem acompanhar esses novos filmes aí quem tem 5, 6, 7 anos em conseguir ir no cinema olhar esses filmes como pra nós que crescemos olhando isso aí então, é uma maneira de pegar esse pessoal dos anos 90 aí e levar de novo para os cinemas aí e com certeza se emocionar então, saiu esse teaser trailer do Rei Leão que bombou aí na internet mostra aquela cena inicial do ciclo da vida que é o nome da trilha sonora aparece os animais indo àquele nascer do sol na África e os animais indo até uma pedra onde é apresentado o futuro novo rei dos animais e muito interessante, muito igual o CGI cara, que absurdo acredito que vai ser o primeiro filme no CGI mais bem feito da história não tem comparação até porque os animais vão ser todos em CGI e o elenco, o elenco tá esplêndido também o Simba é o Donald Glover muito conhecido, um cara carismático então, promete bastante o Mufasa, que é o pai vai vir a voz original aquele que faz o Darth Vader também que é o James Earl Jones então, vai estar ali para fazer a voz original que momento vai ser uma outra grande contratação aí é a Beyoncé famosa cantora deve ter gastado uns moneys aí, a Disney e ela vai fazer a Nala o par romântico aí do Simba grande par romântico dos cinemas vai fazer o Scar, a voz é Childtel Egefurt aquele dos 12 anos de escravidão fez também o filme de 2012 então, ele vai fazer o Scar aí o grande vilão desse clássico do Rei Leão outro ator é o John Cunney que vai fazer o macaco Rafiki grande, né? personagem também do desenho onde ele levanta o Simba e conselheiro aí tanto para o Mufasa quanto para o Simba então, outro aí personagem que também está demais no CGI cara, que absurdo esse CGI aí está muito inacreditável ainda quero ver quando sair o trailer completo que, aliás não mostraram os dois ícones Timão e o Pumba que quem vai fazer eles é o Seth Rogen esse grande ator conhecido gosto muito dele tem feito umas comédias aí demais em Hollywood então, ele vai fazer o Pumba e quem vai fazer o Timão é o Billy Aitin outro ator aí de comédia então, dá para esperar uma coisa bem legal entre os dois que eu estou esperando muito pelo trailer e quero muito ver no CGI como vai ficar o Timão e o Pumba acredito que é e a sensação do filme com certeza para nós quem não lembra da canção Hakuna Matata então, cara quero muito ver vai ser uma coisa muito nostálgica promete esse filme com certeza vai ser um dos maiores e melhores filmes do ano que vem aliás o diretor é o John Favolo o que vem numa crescente dentro da Disney Studios ele fez o Mogli Jungle Book recentemente ele é o cara que comandou lá o Homem de Ferro 1 e 2 e agora então ele vai ser o diretor desse filme também que acredito que vai mandar muito bem e a coisa principal que eu também lembro quando eu olhava o desenho era a trilha sonora as canções aqueles momentos as tensões que era toda a trilha sonora que dava aquele frescor do filme que tu ficava com vontade de ver de novo e ele está de volta o meu compositor favorito no momento Hans Zimmer cara esse cara é o novo pai das trilhas sonoras o primeiro é o John Williams para quem não conhece Star Wars e tudo mais mas eu vou ter outro vídeo falando dos compositores de Hollywood e conhecidos aí então vamos deixar para outro vídeo mas Hans Zimmer conhecido pela trilogia do Batman conhecido pelo Gladiador conhecido pelo Rei Leão então lá do desenho e agora ele voltando para comandar de novo essa trilha sonora nada melhor que o criador do ganhador do Oscar de melhor trilha sonora de 94 Hans Zimmer seja bem-vindo novamente antes do Rei Leão temos o Aladdin outro grande clássico outro grande desenho que me lembra muito da minha infância quem não lembra do gênio quem não lembra lá o Aladdin aqueles jogos que tinha no videogame o desenho em si era também esplêndido as canções era algo que tu queria sempre viver de novo para cantar junto era coisa que tu olhava assim de uma a vinte vezes por dia rebobinava aquele VHS para quem lembra sabe o que eu estou falando então temos esse clássico de 1992 voltando em live action também e quem faz aí o trio principal o Aladdin é o ator Menama Sold agora já muda um pouco do Rei Leão temos em atores mesmo que vão interpretar esses personagens então aí já muda um pouquinho só o gênio que é o famoso e hilário Will Smith vi ele na Comic Con em 2017 Will Smith é já uma lenda uma lenda viva ele que vai interpretar o gênio da lâmpada cara quero muito ver isso não sei se vai ser em CGI ou se vai ser uma coisa misturada dos dois acredito que vai ser mas a voz é ele que vai dar ele que vai fazer acho que todo o gingado em questão de captura de movimentos então cara ninguém melhor que o Will Smith pra fazer aquela dancinha clássica dele pode ser que vai estar lá aquele gingado a atriz que vai fazer a Jasmine que é a princesa é a Naomi Scott ela fez recentemente o Power Rangers onde ela é a Ranger rosa então ela também é uma atriz bem bonita dá pra se comparar já ela aí fazendo esse papel e quem vai fazer o Jafar que é o grande vilão do Aladdin é o Marvan Kenzari um outro ator meio desconhecido então ele vai interpretar o Jafar a trilha sonora vai ser também do mesmo compositor de 92 é o Alan Monk também grande compositor então ele que vai trazer de volta esse frescor do Aladdin lá de 92 onde o cara pobre se torna um cara rico quero muito ver louco pra ver lá aquela Índia muito bem retratada e é isso aí a Disney trazendo de novo esses grandes clássicos começamos ali ela já teve com Alice no País das Maravilhas teve a Cinderela teve a Bela e a Fera recentemente e também o Quebranoses então já vamos saber mais ou menos como é que é esse ar de nostalgia porém agora vindo dois grandes clássicos acredito que um dos mais famosos também eu cresci vendo isso ali sabe que tem aqueles momentos de lembranças da sua infância e eu lembro muito quando eu assisti a esses desenhos e lembrando também que antes desses dois filmes tem mais uma live action que é o filme do Dumbo muito famoso também o elefante com as suas grandes orelhas e que voava esse Dumbo quem vai fazer é o Tim Burton grande diretor também saiu o trailer desses dias gostei bastante um CGI também impecável no elefante e é outro também que eu vou olhar com certeza mas claro que Aladdin e Rei Leão é meus dois favoritos aí tenho total certeza que vai ser muito emocionante ver isso voltando para o cinema então é isso aí pessoal gostou do vídeo? deixa aí nos comentários o que você está esperando do filme o que você mais quer ver desses dois filmes tá? e lembrando arroba movie on the table manda lá um direct aí com perguntas conteúdos que você quer ver tá? é isso aí assina o canal e até a próxima um abraço do Eder fui!